Amigos, todos os domingos colocaremos aqui histórias inspiradoras e de enrelevo espiritual. Meu nome é Gilberto Maia e você está no Moral da História. História de hoje, lobo cuidando de ovelhas. Em um país, vivia um lobo que tinha uma grande fazenda de criação de ovelhas. Para enganá-las, ele se disfarçava de pastor e dizia que trabalhava para o bem e a segurança delas e pedia para elas sempre confiarem nele. O lobo dizia que jamais mataria uma ovelha, que ele as criava para pegar a lã e doá-la para instituições de caridades que faziam roupas para os pobres. Na verdade, o lobo criava as ovelhas para comê-las. Todos os dias, esse lobo matava uma ovelha e dizia a elas que um lobo havia invadido a fazenda de noite e roubado uma ovelha, mas que ele estava fazendo de tudo para matar aquele lobo. Claro, o lobo era ele mesmo, o pastor das ovelhas. As ovelhas se reproduziam muito, elas já eram milhares e o lobo não queria mais ovelhas comendo grama e bebendo água do que ele podia comer. Além disso, como eram muitas, o lobo temia que elas descobrissem a farsa e se unissem para matá-lo ou até expulsá-lo de sua fazenda. O lobo estava preocupado com a sustentabilidade da fazenda e com as mudanças climáticas que tantas ovelhas assim poderiam causar. Então ele resolveu fazer uma redução populacional de ovelhas. O lobo estabeleceu a meta de reduzir a quantidade de ovelhas para 10% do total, e isso em até 5 anos. O astuto lobo elaborou um plano para matar as ovelhas sem que elas desconfiassem. O plano para reduzir a população de ovelhas começava dizendo às ovelhas que havia uma epidemia que estava matando ovelhas no mundo todo. O lobo deu o nome para essa doença, ovelhite. Então ele colocou o plano em prática. O lobo reuniu todo o rebanho da fazenda e falou sobre essa epidemia que estava matando ovelhas no mundo inteiro. Ele disse que estava em contato com um grande laboratório, o Ovelhas Pharma, que logo encontraria cura para tal doença. Foi então criado um teste para saber se uma ovelha estava com ovelhite, e que quase sempre dava positivo. E sempre que uma ovelha ficava doente, não importando a doença, o teste indicava que ela estava com ovelhite. E assim, quando uma ovelha morria por qualquer razão, isso entrava para as estatísticas de mortes por ovelhite. Dizendo estar protegendo-as, o lobo impôs o uso de protetores faciais e decretou o lockdowns. Apavoradas, as ovelhas passaram a ficar longe uma das outras e, com medo, passaram a fazer tudo o que o lobo lhes pedia, sem questionar ou pensar. O astuto lobo deu então prosseguimento ao plano. Ele reuniu novamente as ovelhas e disse-lhes que o laboratório Ovelhas Pharma havia encontrado a cura para a doença e que vinha na forma de uma poção mágica experimental que seria aplicada através de uma picada na coxa delas. O lobo, então, contratou médicos veterinários e fez eles também acreditarem que a poção mágica da Ovelhas Pharma era incrível e que todas as ovelhas deveriam tomá-la de uma forma ou de outra. Algumas ovelhas e médicos veterinários passaram a criticar a poção mágica da Ovelhas Pharma. Porém, como o lobo tinha amizade com os lobos donos das emissoras de rádio e TV, ele conseguiu, em troca de carne de ovelhas, fazer com que eles noticiassem sem parar que a poção mágica era a única salvação para as ovelhas. E assim, as ovelhas se colocavam em fila para receber a picadinha da poção mágica. Ovelhas e médicos veterinários, que tinham opiniões críticas em relação à poção mágica ou à forma como as coisas estavam sendo conduzidas pelo lobo, eram todos acusados de serem negacionistas, anti-ciência e disseminadores de fake news. Essas ovelhas e esses médicos veterinários, então, foram censurados em nome da liberdade de imprensa, da democracia e da proteção da vida. Passou um ano, dois anos e a poção mágica não estava vencendo a ovelhite. Todos escondiam os efeitos da poção mágica, que na realidade matava as ovelhas em seu plano de redução populacional. Para continuar a enganar e controlar as ovelhas, o astuto lobo passou a dizer a elas que era preciso tomar mais doses da poção mágica, conforme a recomendação do laboratório Ovelhas Pharma. E que se a ovelhite ainda não havia desaparecido, era porque havia as ovelhas que resistiam a tomar a poção mágica. O lobo contratou médicos veterinários e especialistas para ir às rádios e TVs e dizer a todas as ovelhas que a culpa de uma poção mágica não funcionar era das ovelhas que ainda não tinham tomado a picada. Era a primeira vez na história da humanidade que quem não tomava um remédio era culpado da doença de quem tomou o remédio. Os especialistas convenceram as ovelhas de que aquela era uma poção mágica muito especial, que era a primeira poção mágica do mundo que só funcionava se todos a tomassem. Diariamente eram noticiadas estatísticas assustadoras sobre o número de mortes por ovelhite. E com medo, as ovelhas se colocavam em fila e até brigavam para receber a salvadora poção mágica. A solução dada pelo laboratório Ovelhas Farma para fazer a poção mágica que não funcionava funcionar foi aplicar mais doses dessa poção que não funcionava, isto é, aumentar a quantidade do que não funcionava. E as emissoras de TVs e rádios noticiavam isso e as ovelhas acreditavam cada vez mais. E assim, o estômago do lobo e a conta bancária do laboratório Ovelhas Farma sempre ficavam cheios. Dessa forma, o lobo conseguiu reduzir a população de ovelhas a um número muito pequeno e sempre falava com orgulho sobre ter alcançado a sustentabilidade e evitado as mudanças climáticas em sua fazenda e no planeta. E os lobos aplaudiam o lobo pastor e as ovelhas foram reduzidas a um número que nada podiam fazer contra os lobos. Moral da história, dizem que o homem é o lobo do próprio homem. Para que as ovelhas possam sobreviver aos lobos, elas precisam reconhecer quem são os lobos e serem mais astutas que eles, porém sem nunca se transformarem em lobos. Quem tem medo e acredita cegamente em tudo, acaba virando ovelha. Esta foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem o seu like, compartilhem, coloquem aqui os seus comentários, se inscrevam no canal e até a próxima Moral da História. E até a próxima Moral da História.